Recebemos diariamente pessoas com sintomas gripais, só que as pessoas não sabem, é que temos um prazo para poder realizar. O enfermeiro Rafael Dantas é da triagem lá em Delmiro Gouveia, fala que a pessoa tem que procurar imediatamente a central de triagem. Recebemos diariamente pessoas com sintomas gripais, só que as pessoas não sabem, é que temos um prazo para poder realizar. Que esse prazo é de 48 horas após o início dos sintomas e vai até o oitavo dia. Outra coisa que costumamos escutar é que pessoas que querem fazer o teste porque teve contato com alguém positivo para a Covid. Pois bem, nesses casos você tem que observar se vai aparecer algum sintoma. Costumo sempre falar que contato não significa contágio. Então faça o seu agendamento no site centraldetriagem.delmirogouveia.al.gov.br